O congresso foi realizado na sede do Partido Socialista Brasileiro, onde foi discutido a conjuntura política atual e feito o planejamento do partido para disputar as eleições em 2018. Nós estamos, na verdade, renovando o diretório regional, o diretório estadual do PSB. É uma chapa homologatória, onde vamos colocar, continuar na presidência o ex-governador Wilson Martins e esse congresso reúne aqui mais de 50 diretórios municipais que, com seus delegados, escolherão aqui o novo diretório estadual e também uma preparação para, logo, logo, até o mês de outubro, a eleição do diretório nacional em Brasília. Além do planejamento, deputados, vereadores e prefeitos debateram sobre o crescimento do partido. Estamos realizando o congresso estadual. Então, isso tudo faz parte da estratégia partidária para se preparar para o ano de 2018. Acredito que é natural que a gente reconduz o presidente Wilson Martins ao comando do partido, porque a nossa maior expressão política é um ex-governador e que conduziu muito bem o Estado. E eu acredito que é assim. A partir de agora, nós vamos passar a tratar das questões partidárias no interior também. Estamos enfrentando, é certo, algumas divergências a nível nacional. O partido está dividido pro Temer e contra Temer. O deputado federal Atila Lira destacou o avanço do partido e novidades para o ano que vem. Discutindo já como nós vamos fazer a eleição, já começar a campanha para regimentar novos candidatos a federal, estadual, vem a questão de coligação com outros partidos, que a reforma política não vai tirar a coligação. Então, quando se trata de renovação de um diretório, além de você procurar ampliar o número de novos líderes, participantes, a questão da eleição sempre está presente. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Tocles Filho, e deputados de outros partidos, também compareceram no Congresso. O governador Wilson Martins é um grande governador do Estado, é um grande amigo, fez um governo austério, um governo que deixou marcas no Piauí. Então, assim como o governador Wellington Dias, é um governo que trouxe desenvolvimento pro Estado e ele é uma figura política importante no cenário partidário do Estado. Presidente do PSB, um partido também que tem uma capilaridade muito grande no Estado do Piauí e que eu gozo de grandes amizades também nesse partido. O PSB é um partido que tem história no Piauí, um partido que já governou esse Estado e que hoje tem uma bancada muito respeitada na Assembleia e traz uma discussão num dia como esse, no momento em que o Brasil precisa aprofundar essas questões políticas e trabalhar as decisões de forma mais democrática, acho que é de grande importância para a Terezinha e para o Piauí, já que nós temos aqui representantes de vários municípios. Eventos como esse, que reúnem toda a classe política no Estado, fortalecem a militância dos partidos. Eu acredito muito na democracia com partidos fortes. Atitudes como essa, como o PSB está fazendo, é que fazem fortalecer muito mais a democracia brasileira.